Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a M13, mano, uma das armas com o recuo mais tranquilinho aí de todos que a gente tem no Warzone. É uma arma que é bem, bem famosa, a galera gosta muito de sempre estar revivendo ela aí e eu vou trazer uma gameplayzinha dela pra vocês aí, então já bora. Agora, lembrando rapaziada, hoje 6 horas da tarde tem campeonato do SBT, conto com a presença de todos vocês, começa 6 horas da tarde lá na minha live, então mano, já brota lá, lá na live e já dá o followzinho quem não é follow e se você é assinante da Amazon Prime você pode fortalecer com o sub de graça todo mês e mano, já brota lá, vai ser um campeonatinho, vai ser hoje e amanhã, tá? Então vai ser dois dias de campeonato, os dois dias às 6 horas, quinta e sexta, espero vocês pela torcida lá, demorou e tá rolando sorteio lá no meu Instagram, passa lá pra conferir o sorteio, é muito bacana e vocês vão curtir bastante, é super facinho de participar. Então já participa lá do Instagram e já brota lá na live mais tarde, fechou? Esse é o setupzinho da M13, bem padrãozinho, bem, bem padrãozinho e ela tá rasgantezinha lá, vamos ver, vamos conferir na gameplay se ela tá braba mesmo. Let's go! Ah, o Bolsonaro também autorizou? Uhum. Contrato confirmado, hora de trabalhar. Ameaça. O objetivo principal é matar todo mundo. E aí, chute. Tirei. Comigo. Com você? Ah, meu Deus, isso aí, hein? Outro. Outro vugio, tá chegando aí, eu acho. Aqui, ó. Outro vugio, tá chegando aí, eu acho que é outro. Ou não, sei lá. Segundo andar, hein? Ah, eu não sei. Vamos pro segundo andar, hein? Tô subindo o segundo andar, mas a gente vai pro terceiro. Tu vai pro terceiro, bad? Senhor, tem que pegar aqui, parou. Ah, que delícia. Tô dando uma luteada aqui. Positivo. Tô dando uma luta aqui. Hã? Cuidado. Só em Simão. Tem cara pra caralho aqui. Pois é. Vou subir. Positivo. Positivo. Eu quebrei vidro. Não, ele tá muito em cima, galera. Ele tá muito em cima. Deixa eu pegar aqui o... Pô com o corpo, você quer ver se lá. Que caro. Me ajuda O cara risou o que eu tinha derrubado aqui Não, na escada, na escada, na escada aqui Comigo Não, tava em cima, tava em cima Toma de paraquedas Só, só, abre aqui, ô corno Pega esse, ele cropped aí Quem que tá lá em cima do bad? Renovei o vant, renovei o vant, let's go Here we go Esse aqui, esse aqui, esse aqui do ping verde Tem na esquerda ali também, ó, atravessando aqui, ó Ele tá aí dentro, ó Meu Deus, é muito ruim de mirar com o helicóptero Vamos no hospital, vamos no hospital, vamos no hospital Vai, Hortinha, Hortêncio Horta Ele tá mutado, eu acho, ele tá falando no telefone Ah, deve tá falando Em cima aí, ó Eu vi, tá de gosto esse aí, tá? Me matou Tá, a gente tem que sair daqui Eu vou morrer, se for Vem comigo, baby Tá os dois em cima? Eu vi o helicóptero, mano Os caras tão me atirando aí Peguei dois Voltei, galera Tem cara aqui no prédio da esquerda aqui, ó Em cima Só tinha esses dois aqui? Só estiver aqui em cima Não, tem cara aqui no azul marcado, tomei tiro pra caralho Bate Simão Simão aqui Tem vant mais não? Tem vant mais não? Dei tiro nele? Não, não tem vant Vant, matei Boa, boa Ó, o cara aqui voou Depois a gente consegue ir full direita ali, mano Tem muita gente Tem muita gente mesmo Verdade, boa Formar o time Relaxa, relaxa, papai Tranquilo, manito Pera lá, morreram? Você pode gastar dinheiro aí, ó Se você quiser Oi? Você pode gastar dinheiro também, se você quiser Tá bom Eu vou renovar o banjo aqui e vou soltar mais um Mano, vou full direita já, mano Essa treta aí e ficar correndo treta desse maluco aí não vale a pena, não Vem comigo, bad É sério Cuidado com o cara pulando de paraquedas aqui, ó Esse eu já deitei, esse eu já deitei Ele passou self Vê, vê, vê Mais um, mais um Eu tenho que carregar minha chatinha aqui, peraí Vai um tempinho aqui Boa Ah, tá de boa Esse cara vazou Matei os três aqui Calma aí, Koi O que o Koi falou, galera? Vou voltar lá pra pegar Minha outra arma O cara vai pegar o carro e o asa Não, eu tô dando conta Eles estão muito viciados em aposta Não Impressionante O cara foi na loja e comprou os amiguinhos, pá Foi, é Agora acho que ele vai pro... Ele ainda tá dentro do BK Ó o carro... Ai, morri Tô no full aberto, mano É, você falou o cara aí Atira no carro, a gente tem RM Ah, fodeu O que que aconteceu aqui? Não entendi nada, véi Não esquece que a gente tem RM nas armas, véi Do MW Ela destrói carro mais rápido Eu vou renovar meu vent aqui Agora eu vou comprar outro vent aqui Cara, o Horta já chega chegando, né O Horta já chega chegando, né O Horta já chega chegando O Horta já tem muito Boa Boa Dá pra pegar o L ali em cima, mano Tem... Tem três caras na montanha ali Bom, isso se não tiver ninguém lá em cima, né Porque a chance de ter gente ali em cima Se camperando no L é grande Vocês acham que não? Acho que não Acho que não Tava limpo aí quando eu deixei o L E a gente foi lá e voltou Tipo... Ah, é seu esse L? É Ah, pode crer então Tá cheio Renova o vent pra nós, Horta Faz o triplay Vem comigo, Bete Vem comigo, Bete Vem comigo, Bete Vem comigo, Bete Rasga, rasga, rasga Boa Boa Carrinho Nossa, cara Ficou chateado, mano Não fala nada pra você Eu no chão Morou Esse do chão vai sair Esse do chão vai sair de boa de matar Correu Tá na frente de L, aqui na frente, mano Ah, tá, pode crer Mano, a falta é que eu parei o L em cima do prédio Parou, pegou o reizinho Na hora que ele subir, a gente atira nele Eu já... Ele tá sem chill, já tá o piloto Demorou Tem mais um Tem mais um aqui Nossa, rei... Meu Deus Eu derrubi na cagada extrema Eu tinha parado de atirar, cara Mano, tem mais um aqui que eu não tô achando Mano, tem mais um monte de gente atrás, velho Tem dois... Três time atrás Três time atrás Meu amigo Tô muito longe, velho Acho que ele pegou o caminhão Ele correu e pegou o caminhão Mano, tem muita gente ali, velho Você vai ver quando eu voltar Você vai ver quando eu voltar Vou pegar ele de frente aqui, mano Na sua esquerda, horta Horta na esquerda, pula um Deu bastante dano aí Tem cara mirando nas costas Tem cara mirando nas costas Do prédio, se pá Horta Ah, não, tá aí embaixo Já vi, já Tirei azul Boa, boa, boa Tem mais aqui, atrás? Ah, eu preciso... Não, acho que não Soltava, a gente passou pra garantir Tem um cara embaixo de mim aqui Eu tô em banho, tá? Eu tô um pouco sem bala, mano Você turnou? Aqui não Ele tá montado de novo Nossa, tá montado Quê? Não sei se tava no telefone de novo É, a gente achou que você tava no telefone Vem cá, vem cá, vem cá É o Sobs Eu vou precisar comprar a caixa de munição, tá, mano? Eu tenho Eu acho que eu tenho a caixa de munição Eu acho que eu tenho a caixa de munição Não consigo ver aqui não Como não, cara? Se tiver munição é munição Se tiver a plaquinha, é plaquinha, cara Soltem, soltem Boa Vou renovar o vante aqui Troca dinheiro aí, Arthur Vamos, vamos, vamos Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Que diniposo Bora, bora onde? Esses dois aqui, ó Esses dois ali, tô na aberta, tô na aberta Savitz Oi Atu Tirei colete Derrubei Derrubado Tranquilo, manito Tranquilo Tá embaixo, esse cara? Aham Eu vi, ele tá Tirando mil lá no fundo do morro Lá no fundo do morro, galera Lá no caminhão, lá no caminhão tem Lá no caminhão tem Demorou, demorou Caminhão É Tá Tô vendo A gente consegue rasgar o caminhão Nesse caso que a gente tem RM nas armas Ó, vamos nesses caras aqui, ó Ping verde, bora lá Eu vou pegar vocês aí, peraí Caralho, tá foda mesmo Tô só, só o delivery de kill aqui Galera, todo mundo tá no chat, gente Desculpa aí pela, pela treta de política Eu não queria que tivesse nada disso, velho Ih, cara, teve treta aí Não, deu treta aqui Banei mal alguém Porque continuou falando Ó, eu vou soltar o L, tá Eu vou soltar o L, tô nem vendo Entra a igreja Entra a igreja Tá atrás de mim Tá no segundo andar ele? Eu tô marcando suas costas Subiu o T3, subiu o T3, subiu o T3 Sim, sim Mas subiu o T3 Tem mais cara comigo? Sim, sim Tem, tem cara Ele pula de parquedas Beleza Eu vou tentar comprar um Banty aqui Mano, os caras tão muito na fuga, velho Meu Deus É mais de um? Não, é um Ah, os caras de geral Ah, hoje Dei três tiros nele Dei três tiros nele também Eu dei zero Dei um, na verdade Só que errei Ele vai pegar o L, mano A gente, ó Quando ele pegar A gente rasga o L Não vai pegar o L, não Vai, não O paraquedas vai pegar o L, suba Soltou o Vanty Soltou o Vanty, soltou o Vanty Tô doido, caralho, velho Nossa senhora Onde a gente caiu, velho Não, e o outro continua na maratona, né? Aham Ela ficou meia hora correndo, velho Ai, que dor, velho Pô, aquele era Lazeira depois do almoço Eu também tô Lazeira, velho Eu também tô Aquele, aquele L ali atrás Era bom, hein Pra gente fugir Tem cara da direita aqui também, tá? Tem cara aqui Tem de ghost aqui Dentro? Aham Ah, eu me espunei Eu tomei stun aqui Ah, mas eu tomei muito tiro, velho Ah, fio Boa Ah, não, mano Tirei eu na casa Valeu Ah, tá de novo, tá de novo Entra de mim, entra de mim Passa aí, passa aí, passa aí Agora só mais um, só mais um lá dentro Ah, caralho Marcado Tirei azul Passa aí, passa aí, passa aí Passa aí Aí, tá mirando em mim Porra Ah, mas da casa Da quina da casa aqui, ó Da casa, da casa Tô voltando Desmarquei tudo Eu tava aqui, ó Possível subir esse papel Derrubei um Derrubei o grande Marco Ah, não sei Acho que não Eu vou encurtar aqui Eu vou encurtar aqui Eu tô atirando na cara Eu tô mirando aqui Nem a pauta, cara Tava aqui dentro Com o... Uuuuh, cara É do time deles, tá? É do trio deles Nossa, mano Olha onde ele tava, velho Ele pulou, ele pulou Nossa, eu nem ferrando Que entregamos essa partida, velho Puta Você tá vendo alguma coisa? Não Deixa eles se matarem Acho que você tá bem escondido Acho que você tá dentro do bagulho, inclusive Acho que ele explora também Nossa, é o Pinas É o Pinas Acho que ele tá... Aí não vi nem... Nem foda Mano Não vi isso, velho Não vi tudo Ninguém vi nada Ninguém vi nada Eu vou postar esse vídeo no YouTube E não tô nem aí Tchau 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 E aí Obrigado.